Fala pessoal, beleza? Meu nome é Leonardo, espero que seja tudo bem com você Se você caiu nesse vídeo aqui é porque você está querendo saber sobre o Razagam V12 Se ele funciona mesmo, se ele vai resolver seus problemas aí Que você já deve saber qual que é as promessas do produto E eu vou falar pra vocês aqui toda a verdade, a verdade sobre esse produto Não vou puxar saco, não vou falar bem do produto pra puxar saco Vou falar toda a verdade, tá? Então só te peço pra deixar o joinha aí É uma ação de graça pra você, mas que me ajuda muito aqui no YouTube Então eu te peço encarecidamente que você deixe o like, é uma coisa bem rápida E eu também vou te ajudar e quero que você me ajude também, tá? Pessoal, eu sofria com vários problemas aí, ejaculação precoce, tamanho peniano Eu sofria desde novo com esses problemas Sempre tentei resolver de alguma forma Nunca consegui, eu tô com 23 anos hoje Comecei a minha vida sexual muito cedo E desde novo eu sofro com esses problemas Procurei tratamentos aí, veio métodos naturais, chás E nada resolveu Já usei produtos aí encapsulados, já usei gel também Já gastei muita grana com produtos que não me trouxeram resultado nenhum Até que eu conheci o Razagan V12 Falei, ah, vou arriscar Se não funcionar, parei de gastar dinheiro Vou botar a cara aqui e vou ver se eu resolvo esse problema Eu resolvi mesmo fazer, tentar a última vez, pessoal Porque minha prima chegou e falou que o namorado dela não tava conseguindo acompanhar ela mais na cama e tal E assim, eu fiquei um pouco assustado Porque eu pensei, se a minha prima tá falando do namorado dela Que já tem 3 anos de namoro Imagina essas meninas aí, essas mulheres da rua O que que falam da gente, né? Então assim, eu pensei bem E comprei o Razagan Fiz o tratamento durante 4 meses E por incrível que pareça, pessoal Eu melhorei demais o meu desempenho sexual Muito mesmo A questão do tamanho Eu nem vi muita diferença Mas cresceu Não sei te falar exato quanto cresceu Mas cresceu um pouco Deu uma engrossada também Mas o que eu mais fiquei feliz Foi de controlar minha ejaculação precoce Hoje em dia, tô durando muito mais tempo na cama E assim, antigamente eu custava gozar uma vez E gozava rápido Hoje em dia, eu tô conseguindo gozar já duas vezes, três vezes Desculpa aí se eu estiver falando um pouco baixo Mas é porque essas coisas assim é difícil de falar, né? Então a gente acaba falando mais baixo Mas é isso aí, pessoal Ele funciona sim Você tem que tomar cuidado de onde você compra Porque esses produtos assim, você sabe que tem bastante pirataria, tá? Eu vou procurar aqui no meu computador O site oficial que eu comprei Que chegou aqui em casa Falar nisso, o envio, pessoal Foi bem rápido pra mim Foi uns dez dias úteis aqui Eu moro em Minas Gerais Não sei se tem alguma logística de lugar De região Mas pra mim aqui demorou dez dias Mas o importante é que chegou, né? Ele chegou numa caixa parda, pessoal Sem muita descrição, sabe? Bem discreto mesmo Não falava nada do nome do produto Então assim, eu até achei bom Porque vai que eu peço um lugar que era mais esparrado, né? Mas eu pedi aqui em casa Chegou beleza Ninguém desconfiou de nada Graças a Deus E eu fiz meu tratamento aí durante quatro meses No site oficial lá Você vai achar como usar Eu não vou falar mais aqui Pra esse vídeo não ficar longo Vou deixar aqui Você entra aí e vê como é que usa Ele fala lá certinho Aliás, vou falar já de uma vez Eu usava, pessoal Uma vez ao dia De noite Antes de tomar banho Três gotinhas No seu amigão aí E fazer uma massagem Parecida com uma ejaculação mesmo E foi isso que eu aprendi Mas também no seu e-mail Vai chegar aí uns exercícios bacanas De você fazer Tá? É só você comprar o produto aí Se você quiser fazer o tratamento E que vai chegar no seu e-mail E você vai fazer de boa Sem problema nenhum Não vai ter dúvida nenhuma, tá? E eu te indico, pessoal Assim, por experiência própria Não fica deixando isso pra frente Porque você sabe que é chato Sexo é uma coisa importante pra você Isso aí acarreta vários problemas na sua vida Pode melhorar até seu desempenho profissional Seu convívio aí As amizades com sua parceira também Sexo é a base de tudo, tá? Vai melhorar tudo pra você Então não fica deixando isso pra frente não Porque quanto antes você resolver esse problema É melhor pra você Você vai aproveitar muito mais sua vida Então é isso aí, pessoal É só isso mesmo que eu tinha pra falar Se você gostou do vídeo aí E não deixou lá no começo Eu te peço, por favor, pra deixar o like aí Se tiver alguma dúvida Pode deixar nos comentários Que quando eu tiver um tempinho Eu vou responder vocês, tá? E é isso aí Eu espero ter ajudado Fica com Deus Tomara que você resolva o seu problema aí Campeão, valeu! Amém! Amém!